E um incêndio em um prédio na Avenida Alberto Bins, em Porto Alegre, próximo ao Alventuto da Conceição, assustou os moradores da região nesta manhã na capital. Os bombeiros chegaram a tempo de evitar que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido. Os vizinhos de prédios mais altos registraram as labaredas que começaram perto das oito e meia da manhã. Mas da Avenida Alberto Bins, o que se viu foi muita fumaça. A dona Nelsa, que mora naquela janela praticamente ao lado de onde o fogo começou, acordou assustada. Abri a janela e tive que fechar correndo porque tinha um foco de fumaça enorme que não dava para enxergar nada. Aí eu voltei correndo, peguei o telefone e liguei para minha filha, nervosa. Daí a minha filha disse, mãe, sai do prédio. Daí eu vinha ali embaixo e eles não queriam deixar eu sair, que era melhor eu ficar lá dentro. E não tem ninguém morador no prédio, só estava sozinha. Aí agora eles me deixaram sair. Mas nunca vivi isso antes, fiquei muito nervosa, muito nervosa. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou complicado na Alberto Bins até perto das 10 da manhã. No local do incêndio funciona uma loja de vídeos para adultos, que também teria atendimentos nos andares superiores. A princípio o que houve foi um curto-circuito na rede elétrica, localizado no último andar de edificação, dentro de uma peça que era utilizada como depósito. pegou fogo em alguns colchões e alguns outros materiais que estavam armazenados naquele espaço. Como era depósito, estava bem compactado, mas agora a situação já está sob controle. O incêndio não era de grandes proporções, a gente conseguiu chegar rápido. Foi realmente mais fumaça que as pessoas se assustaram. Os bombeiros ainda analisam a interdição do local.